Para produzir 600 mil litros de leite, você tem quantas vacas? Aqui tem umas 1.500, 1.200 mais ou menos, mas tinha de 800 vacas mais ou menos. E quantos hectares de terra? São 154 hectares. E me diz uma coisa, amado Batista, nessa fase que nós estamos vivendo, é muito difícil para os artistas no país, você tem ocupado para compor? Não, tem ocupado meu tempo para o empresário. Senão as coisas vão para o buraco. Aqui, além de produzir leite, a gente produz impostos, produz emprego e produz evolução para o país. As pessoas esquecem que o empresário é que move os países. O Estado não produz nada e nem o município para pagar os juízes, para pagar promotores. Quem produz dinheiro, impostos, somos nós. Então, se esse pessoal ganha bem ou ganha mal, quem produz esse dinheiro, somos nós, empresários. Certo? Você tem consciência de que o Estado não produz nada e nem é aproveitura? Quem produz somos nós. É verdade. Agora, como é que o governo Bolsonaro está tratando o empresariado? Muito bem. Afinal, ele tem consciência de que esse país anda através de nós, empresários. E principalmente o agro, o agronegócio. É, o agronegócio, na verdade, é quem está segurando a economia do país, né? Exatamente. Porque o restante, os esquerdistas que estão fechando, fazendo lockdown para matar as pessoas, então, aí, só tem que, os empresários têm que trabalhar e poder manter todo mundo, né? Amado Batista, lockdown realmente é um negócio muito complexo, divide muito opiniões. No seu entender, não funciona? Não tem complexidade, não. Sabe? Lockdown nunca funcionou em lugar nenhum. Certo? Só funciona na cidade e Estado que o comunista manda. O comunista manda. E aonde o comunismo deu certo em algum lugar? É. Está realmente em lugar nenhum, né? Então, está aí. Então, quem comanda o país, o Estado, são os empresários, é que trabalham, dão empregos e pagam os impostos para poder pagar as pessoas, por exemplo, né? É, até eu vi um vídeo do ministro Gilson Machado, já que é seu amigo também, ele falando sobre os investimentos que o Bolsonaro está fazendo no Brasil e que antes do Bolsonaro, o dinheiro brasileiro era investido para ajudar países comunistas. Além de roubar pra caramba, né? Além de ter roubado pra caramba. Existem pessoas que eram pobres antes do comunismo aqui, antes da esquerda e que estão milionários hoje, né? Por exemplo, o ex-presidente Lula, ele está nessa condição? Com certeza. Tanto ele quanto os filhos dele, né? Quer dizer que não é mito, não? Essa história que um dos filhos dele é latifundiário, tem não sei quantas cabeças de gado. Isso é mito ou é verdade? Mito? É só ir para o Pará lá, no Madrula, para vocês verem, ao vivo e a cores. Você conhece? Sim. Conheço, muita gente conhece. E como é que você está vendo, amado Batista, essas pesquisas agora, o Lula, líder nas pesquisas, o povo querendo a volta dele? Você acredita nisso? Não. Eu acho que o brasileiro tem juízo, né? Você acredita nisso, chefe? Não, eu acho que isso é uma onda desse momento, né? Não, não é onda de momento. São os órgãos de comunicações que deixaram de mamar na teta do governo, né? E agora fica querendo pregar. Dizem que 10... O Calmax e o Stannis disseram que 10 mentiras bem contadas viram verdades. Não, veja bem. Eu acho que o momento, assim, que a gente ouve. Da sociedade é dizer o seguinte, é... Até sou contra esse discurso, eu não sou a favor, não. Eles dizem o seguinte, é... Todos roubaram. Por que o Lula também não pode roubar e tal, né? Então tá bom. Então, ladrão, vote em ladrão, né? Não, eu quero dizer a você, amado Batista, que eu não sou a favor disso, eu sou contra. Eu fico indignado quando a pessoa vem com esse discurso, de que, ó, não, todo mundo roubou, o Lula também pode roubar e tal. É esse o país que as pessoas querem? De ladrões? É esse? Nossos vivos futuros, vamos querer viver uma vida dessa? Agora, você não acha, amado Batista, que o Bolsonaro também não fala demais? Não, acho que ele fala o correto. Ele é tão indignado com essa corrupção do que... Quanto eu e você, ou os seus ouvintes estão ouvindo aí. É melhor falar demais do que roubar nada. Não é verdade? É, mas veja bem. Quando eu digo que ele fala demais, assim, porque eu acho que às vezes ele tem um tom, assim, meio agressivo, não? Não é mais de não roubar e nem deixar roubar. Agora, o outro que não fala nada e rouba, qual que você prefere? Eu sou contra roubo. Roubou, pra mim, não tem espaço. Então, acabou, chefe. Vamos parar com essa discussão, porque aí o cara que concorda que o cara tem que roubar, tá complicado. Então, o nosso país não vai chegar nos eixos nunca, se todo mundo pensar pensar assim. É verdade. É verdade.